Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até o rosto me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha senhor Beijinho na boca Puxa teu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama mais nada Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama mais nada Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo bebezinha Fica aí cuspindo no prato que tu comeu 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 E beber cachaça, vou cair na bagaceta Chamando meus amigos, tá perdido na mulher Chamando a mil, mil, vou partir pro cavaleiro Ora, filho do fim, ora, filho do fim 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 Abra o som do porta-marinco, é só pra ver Eu sou o que eu sou o que eu sou Oh, baby, 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 oh, baby É de melancia pra novinha, bota a gente, tu vai ver Putaria, vai beber E chama as amiguinhas, o baile vai beber Só quem é gostosa, levanta a mão, vai É de melancia pra novinha, bota a gente, tu vai ver Putaria, vai beber E chama as amiguinhas, o baile vai beber Só quem é gostosa, levanta a mão, vai Viva sentando, 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 novinha, sentando, sentando, sentando Viva sentando, 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 sentando Viva sentando, sentando, sentando Viva sentando, sentando, sentando Viva sentando, 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 sentando Viva sentando, sentando, sentando Viva sentando, sentando, sentando Viva sentando, 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 sentando E tu vai ver, putaria, vai beber E chamas amiguinho, vai e vai beber Só quem é gostosa, levanta a mão É de melzinha pra novinha, bota a gente E tu vai ver, putaria, vai beber E chamas amiguinho, vai e vai beber Só quem é gostosa, levanta a mão E vai sentando, sentando, sentando Viva sentando, sentando, sentando Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Bebê, curti, parria Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Bebê, curti, parria Se a mulher for me ligar, meu amigo, porque eu vou chamar Se a mulher for me ligar, meu amigo, porque eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor, ele vai te ligar, entenda por favor Não briga 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 não amor, ele vai te ligar, entenda por favor Rebê, curti, parria não briga 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 não br Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Vem bem curtir, vai Se a mulher for me ligar Meu amigo, por que eu vou chamar? Se a mulher for me ligar Meu amigo, por que eu vou chamar? Não briga não amor, ele vai te ligar Entenda por favor Não brinca não, amor Ele vai te explicar Entenda, por favor João Gasol e Guilherme E o Zeguevo Neva A CIDADE NO BRASIL 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 Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer, mas termina Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer, mas termina Termina comigo antes Vai doer, mas termina Jogando swing e se te levando Era eu entrando em casa, era falando Safado, onde ainda tava ordinário Eu te liguei, só deu ocultar Puta que pariu, eu tô ferrado E calma amor, fica tranquilinha Eu tava com a galera só tomando a geladinha E calma amor, relaxa o coração Só tinha macho, deixando em confusão Dizete um prazer Vem lá comigo, deixa O chave chique, pra tu respeitar Era eu entrar de casa, ela falando Safada, o que é que eu tava ordinário Eu te liguei, só deu ocufar Puta que pariu, eu tô ferrado Fica calma amor, fica tranquilinha Tava com a galera só tomando geladinha Fica calma amor, relaxa o coração Só tinha macho deixando em confusão Era que eu sou um safado, bandido e vagabundo Só vivi no meio do mundo, só vivi no meio do mundo Mas se não é comigo que tu vai tomar O chave chique, pra tu respeitar Era que eu sou um safado, só vivi no meio do mundo Só vivi no meio do mundo Mas se não é comigo que tu vai tomar Chave chique, pra tu respeitar De Emi Prossois O chave chique, pra tu respeitar O chave chique, pra tu respeitar Eu não aceito o que você me fez E você pensa que é fácil dizer E você pensa que é fácil dizer Acabou e tchau Olho no olho, coração acelera E veja nosso filho Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez E você perto de mim E você pensa que é fácil dizer E você pensa que é fácil dizer Acabou e tchau Olho no olho, coração acelera Olho no olho, coração acelera Veja nosso filho Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Pro meu coração Que tava passando Só de visita Que o lance ia sem passageiro E o ave navio Cairia por ver Pra mim Lavei a roupa de cama Mais um infeliz teu cheiro, tá entreiado em mim De geral, da casa toda e no coração esqueci Fui no supermercado, compraram a janta e o meu acabou Mas o material dele fez a limpa, sujeira, não lhe falou Lavei a roupa de cama, mais um infeliz teu cheiro Tá entreiado em mim, de geral, da casa toda e no coração esqueci Fui no supermercado, compraram a janta e o meu acabou Mas o material dele fez a limpa, sujeira, não lhe falou Não lhe falou E ele não leva Falando de amor Ei minha bacana Arrocha meu filho Você não avisou no meu coração Que tava passando só de visita E o lance ia ser passageiro E o arrenavios caía perfeito Pra mim Mais um infeliz teu cheiro, tá entreiado em mim De geral, da casa toda e no coração esqueci Fui no supermercado, compraram a janta e o meu acabou Mas o material dele fez a limpa, sujeira, não lhe falou Limpa amor Lavei a roupa de cama, mais um infeliz teu cheiro Tá entreiado em mim, de geral, da casa toda e no coração esqueci Fui no supermercado, compraram a janta e o meu acabou Mas o material dele fez a limpa, sujeira, não lhe falou Limpa amor Que ele não leva Falando de amor 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 Falando de amor